Fala, galera! Essa é mais uma listinha aqui do Blogbuster, dessa vez em homenagem a um dos maiores, e na minha humilde opinião, o maior, compositores da história do cinema, Ennio Morricone. O maestro faleceu ontem e deixou um legado inesquecível para o audiovisual. Vamos apresentar, então, cinco trilhas inesquecíveis deste gênio. Essa não é uma lista definitiva e nem uma ordem de melhor a pior. Então, para uma continuação da mesma ou para mais listas, deixe aqui o seu like e comente qual lista você quer ver no canal e inscreva-se e ative o sininho para nos ajudar a produzir cada vez mais material. Se inscreveu? Então, bora para a lista! Três Homens em Conflito de 1966 A última parte da trilogia dos Dólares, dirigida por Sérgio Leone, conta com a mais famosa trilha feita por Morricone para o cinema. Conhecido como Western Spaghetti, o gênero não contava com recurso financeiro alto para investimento em orquestras. Portanto, a criatividade do maestro foi decisiva para aproveitar ao máximo os efeitos sonoros, dando uma característica única para o gênio. A música principal virou referência para o Western, sendo utilizada como base em diversas séries, desenhos e produções. Bandas como Ramones e Metallica também utilizavam as músicas da trilha nos seus shows. Os Intocáveis de 1987 Brian De Palma entrega para Enio Morricone uma produção ímpar sobre o cenário gangster dos Estados Unidos, mais precisamente de Chicago, na década de 30. As composições vão desde o arranjo de cordas para denotar o suspense até o jazz clássico da época, mostrando a versatilidade de Enio Morricone. Além disso, o filme conta com uma clássica homenagem à cena da Escadaria de Odessa, do filme O Encuraçado Potenquim, de 1925, dirigido por Sergei Eisenstein. Era uma vez na América de 1984. Mais uma vez, a parceria Sérgio Leone e Enio Morricone. E dessa vez, para salientar ainda mais a vertente emocional do compositor. O filme conta com um elenco de peso, e o desafio da trilha era retratar os períodos de crime nos Estados Unidos, passando pelas décadas de 20, 30, até o reencontro dos protagonistas após 35 anos. Por um punhado de dólares, de 1964. Bom, vamos voltar para os experimentos musicais de Enio Morricone, antes do gran finale. Para isso, vamos visitar o Western Spaghetti mais uma vez, e, mais uma vez, uma parceria da dupla Leone e Morricone. Dessa vez, sob o pseudônimo de Dan Sávio, no início da sua carreira, no gênero, o maestro assume o Assovil como parte da sua composição. E o resultado? Mais uma obra de estilo do Western italiano. Cinema Paradiso, de 1988. Talvez a obra mais terna, mais afável e emocionante do maestro. Aqui começa a parceria de Enio Morricone com o diretor Giuseppe Tornatore, naquele filme que receberia Oscar de Melhor Obra Estrangeira na época. Um feito que até hoje marca a memória de italianos e cinéfilos no mundo todo. O filme é uma homenagem à nostalgia dos cinemas de bairro e uma ódio à arte e ao amor nas suas mais lindas formas. O filme é uma homenagem à nostalgia dos cinemas de bairro e a arte e ao amor nas suas mais lindas. Giuseppe Tornatore e Morricone, assim como Totó e Fredo do filme, viraram melhores amigos e parceiros em diversos filmes, até mesmo produzindo um livro juntos, fruto de um bate-papo entre os dois. Durante a quarentena, as obras de Morricone encantaram visitantes de Roma quando um rapaz decidiu executá-las diariamente em sua sacada, tocando em sua guitarra. Os vídeos viralizaram na internet e o rapaz chegou a fazer um canal no YouTube onde você pode conferir as execuções. Bom, galera, essa é uma grande homenagem do blogbuster a Enio Morricone, um gênio da música que contribuiu para nos encantar e emocionar ao longo de muitos anos dentro do cinema. Obrigado por tudo, mestre. Gostou do vídeo? Inscreva-se no canal para mais listas, deixe seu curtir, seu comentário pedindo mais temas e... até mais! Inscreva-se no canal para mais listas e 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 no canal para mais list